Wesley Rocha, a pegada é show! Um abraço aí pra minha galerinha da equipe Power Sound, São Valério, Tocantins, é show! Nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi lá não me apoiar Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E preciso falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois ela Nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Hoje eu bebo apaixonada Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Wesley Rocha, a pegata é show! Opa! E essa ofereça, o planel vaqueirama de todo o Brasil E dá pra ver de longe que tem vaquejada Que a poeira sobe, no chicote estrala Mulher pra todo lado, de volta em chapéu Tem loira, tem morena, dos lados todo de mel Louco, tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo sem lado Mulherada grita, tá aqui mancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E dá pra ver de longe que tem vaquejada Que a poeira sobe, no chicote estrala Mulher pra todo lado, de volta em chapéu Tem loira, tem morena, dos lados todo de mel Louco, tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo sem lado Mulherada grita, tá aqui mancada Tomando uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E seu cavalo alazão Em 2050 é show Em 2050 Posso ser um taxista de aeroporto Contando a minha história a um garoto E lembrando de quando eu te conheci Em 2050 Em 2050 Posso ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu posto Contando a nossa história a esse moço Olha aqui a minha velha Olha aqui a minha velha E a minha velha E a minha velha Na vida isso é tudo que interessa Me desculpe te alugar nessa conversa A todo passageiro Eu falo dela Em 2050 Posso ser um taxista de aeroporto Posso ser um taxista de aeroporto Posso ser um taxista de aeroporto Contando a minha velha E a minha velha E a minha velha Contando a nossa história a esse moço Foi pra ela, olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma testa, na vida isso é tudo que interessa. Me desculpe te alugar com essa conversa, pra todo passageiro eu falo dela. A pegata é show. Se é pra falar de amor, deixa comigo, e essa é pra galera apaixonada de todo o Brasil. Lembro daquele dia que a gente se conheceu, só um bate-papo entre nós aconteceu. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. E aí, pareceu combinado a gente se encontrar. E aí, mas de tudo por acaso, como acreditar? E aí, o boato perfeito de uma história de amor. E aí, não rolou nenhum peito, mas você me deixou. Apaixonado, apaixonado, parece magia. Mesmo sem querer, só penso em você. Apaixonado, apaixonado, eu conto os dias, as horas e os segundos, pra poder te ver. Lembro daquele dia que a gente se conheceu. Só um bate-papo entre nós aconteceu. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. Fiquei observando quando você me olhou, mas bem na hora H, o coração disparou. E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de ser E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Alô, vou no bar Puxo em uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Wesley Rocha A pegada é show! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vou no bar Puxo em uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Alô, vou no bar Puxo em uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vou no bar Alô, vou no bar Puxo em uma moda 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 Alô, minha galerinha de luz e mangue Palmas, tocadinhos Tô chegando, hein É show A meu jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse meu falso Tava um jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse meu falso Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Que me fez entender É show Eita nós Um abraço aí pro meu parceiro Didi Tamo junto E nas gravações Cheio de prêmios Que Show papai Ei amor Vamos conversar Tô precisando De falar E outra pessoa Não Saí do trabalho Um pouco mais tarde E parei E parei naquele Vá Esperei a chuva Passar Não venha Com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos Pra criar Pense bem No que vai fazer É mais fácil Perdoar Do que me condenar Desfaz 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 As malas A casa É nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no mar É nessa hora Que o homem chora Por favor escute Não Desfaz Do que me condenar 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 Temos nossos filhos pra criar Esse bem que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar E faz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora E o homem chora Por favor me escute Andretro a nosso lar E sai das malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora E o homem chora Por favor me escute Não destrua nosso lar É com muita satisfação Tá cantando junto com você Meu amigo S.R.O.S. Qual é meu parceiro O Wilson Alves Tamo junto sempre Estúdio O Chate Play Gravando tudo ao vivo É show papai Wesley Rocha A pegada é show Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor a quem estava do meu lado Nunca dei valor a quem estava do meu lado Nunca dei valor a quem estava do meu lado Hoje ela foi embora Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Até o fim Oh lua Oh lua Traz aquele amor que foi embora E me deixou aqui Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou te amar até o fim Antes era prazer e desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor a quem estava do meu lado Hoje ela foi embora Agora o que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso que eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Eu peço pra você me escutar Eu vou pedir a lua pra eu te buscar Traz aquele amor que foi embora E me deixou aqui Oh lua Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou te amar até o fim E vou te amar até o fim Oh lua Oh lua Traz aquele amor que foi embora E me deixou aqui Oh lua Ela é a mais linda das mais lindas E vou te amar até o fim Será que dentro do seu peito não tem coração Que a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Oh lua Você não sabe dar valor Oh lua Agora perdeu meu amor Oh lua E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Wesley Rocha A pegada é show Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais dar Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser essa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Vê se me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Que a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Oh lua Você não sabe dar valor Oh lua Agora perdeu meu amor Oh lua E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser essa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Vê se me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Que a sua cabeça só pensa em traição? Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele E me traiu com ele Quer trair ele comigo Oh lua Você não sabe dar valor Oh lua Agora perdeu meu amor Oh lua E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Oh lua Oh lua Agora perdeu meu amor Oh lua E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E vai perder ele também E vai perder ele também